Uma personagem em especial vai viver grandes momentos nos próximos capítulos da novela Jesus. Maria Madalena, vivida por Day Mesquita, vai passar por uma grande transformação. Uma mulher de grande coragem. Mas Petrônios é um centurião. Ele devia ter mais discernimento. Mas que sofre atormentada por demônios. Maria Madalena é uma figura bíblica marcante. Na novela Jesus, quem dá vida a essa personagem é a atriz Day Mesquita. A gente veio acompanhar os bastidores da novela Jesus. E olha quem conseguiu uma brechinha nas gravações para bater um papo com a gente. Day Mesquita, Maria Madalena, muito obrigada por receber a gente. Eu que agradeço. Tem muita gravação por hoje. Hoje o dia está cheio, né? Está um pouquinho. Para a atriz, o papel é um constante desafio. É uma personagem controversa. Muito se fala sobre ela. Então eu comecei a estudar mesmo para tentar entender quem era de verdade Maria Madalena. Mas está sendo um desafio maravilhoso. Porque é uma personagem, como vocês estão acompanhando, que vai de um lado para o outro. Então tem muitas nuances. E isso, para a gente como ator, é riquíssimo. A personagem é uma mulher forte para a época. Madalena, ela vai, ela faz. Ela é uma revolucionária, assim como Jesus. Ela acredita nos seus ideais e ela vai fazer de tudo para conquistar naquilo que ela acredita. Na trama, Maria Madalena se envolve com seu tutor Petrônios, que administra a herança que ela recebeu do marido ao ficar viúva. Mas dominada por demônios e guiada por Satanás, Madalena passa a seduzir outros homens, como o Barrabás. A sequência da Possessão impressiona. Aos poucos, os seres da sombra se aproximam. Ela tenta se livrar deles. Mas não consegue. A atriz fez uma preparação especial para essas gravações. Essas cenas dos demônios, essas coisas todas, são cenas muito densas e que trabalham corporalmente, muita tensão. Sempre um pouquinho antes dessas cenas, eu procuro me alongar, deixar o corpo preparado, justamente para quando for fazer a cena, não pensar muito e fazer de verdade. Esse não é o primeiro papel desafiador da carreira de Day Mesquita. Ela interpretou Esther Bezerra, esposa de Edir Macedo, no filme Nada a Perder. E também participou da novela Os Dez Mandamentos, com a versão jovem da personagem Unit. Acho que a Unit foi uma personagem muito legal. Também por isso, né? Era uma vilã e também da... Não que eu não goste das outras, mas tem muitas possibilidades, né? Para Day Mesquita, fazer uma novela bíblica é como entrar em uma máquina do tempo. A diferença maior é do modo de falar, de sentar, de se comportar, do tempo que é mais esgarçado, né? Hoje em dia é tudo muito rápido. Antigamente a gente não tinha nada desse imediatismo. Então, o tempo das coisas é realmente diferente. Eu acho que a maior diferença mesmo é essa, porque as relações humanas são atemporais mesmo. Os próximos capítulos prometem grandes emoções. Maria Madalena vai conhecer Jesus. Um encontro decisivo na trajetória da personagem. A novela Jesus vai ao ar de segunda a sexta, às 8h50 da noite. Curioso? Baixe o Play Plus em playplus.com, na Google Play ou App Store.